Paulo do Vale, ele falou num ponto que a gente não mencionou o Corinthians, passou por uma reformulação gigante, estreia de Félix Torres, Hugo, uma galera aí que eu nunca tinha ouvido falar, tá em campo, tá sendo titular, e o Romero, hein, Angelo Romero pra vibração das pernas de Bruno Milhose, balançando em casa porque o Romero fez um golaço, Bruno. E eu sou fã desse cara, viu, tem gente que não gosta, mas nos últimos 11 jogos dele com a camisa do Corinthians, ele marcou 9 gols, e ele foi o principal responsável pelo Corinthians não passar sufoco por rebaixamento no ano passado, então esse cara tem que ser no mínimo respeitado, o Romero que fez um golaço na Nelquímica Arena, e bom, não sei se ele vai se titular ao longo do ano inteiro, mas ele começa o ano ali ganhando moral em cima do Yuri Alberto, que tentou, Yuri Alberto tentou atrapalhar o lance do Romero, se você vê a bicicleta, ele tenta se jogar em cima do Romero. Ele tentou, cara, ele tentou, ele não conseguiu impedir o gol do Corinthians, Yuri Alberto, cara, que faz, Yuri Alberto que sempre, já começou a temporada não conseguindo o que ele gostaria, o chute dele que ele pegou na goiaba, que ele saiu na cara do gol, tava impedido, pegou no calcanhar dele. Impressionante. Ele errou um antes do jogo começar ali no aquecimento, ele também errou. Mas o nosso amigo Antônio Carlos, ouvinte, tem razão, porque o Corinthians ainda não estreou o garro, que vai ser o principal destaque do meio pra frente. Acabou de chegar a solução do Corinthians, o garro. Isso, o meio campista, eu acho ele muito bom, cara, o garro que jogou no Tajeres, foi o melhor jogador do campeonato argentino do ano passado, vai jogar muita bola no timão. Falar uma coisa, a gente tá segurando os quadros, o formato é mais ou menos esse, mas a gente tem que começar a apresentar os quadros. Porque eu não sei o que é mais esse quadro agora, se é o Romero salvando o Corinthians ou o Yuri Alberto fazendo besteira. Então, ou seja, é assim, você em casa, anote. O Yuri Alberto perder gol e o Ângel Romero salvar o Corinthians, é isso. Pedra cantada. Polícia Esposta Fagner dominou na direita, cruzou na medida de folheio, vai ser lindo, 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 lindo. PEDRA CANTADA O que você está me dizendo é o seguinte, o Romero salvar o Corinthians e o Iroberto perder gol é nada de novidade, é isso? Nenhuma novidade. Normal, é o novo normal da bola, né? Impressionante. O Romero salvador da... Ulisses Costa primeiro narrando um absurdo, assim como o senhor, que é um grande narrador. Não precisa puxar saco. Não precisa puxar saco, não tem eliminação do programa. Eu já estou meio sob mira aqui dos ouvintes e tal. Tem que puxar o saco de alguém, não vai? Puxando o saco de quem a gente vai segurando nas boias aí. Mas é o seguinte, cara, olha, o Romero, impressionante, né? Que identificação com o Corinthians. Vai ser artilheiro da arena, hein? Faltam dois gols, o Gabi. Ele empata com o Roger Guedes com mais um gol, é isso, né? Isso, empata com o Roger Guedes e fazendo dois, ele é o maior artilheiro da Neokimica Arena, que tem dez anos e segundo o Augusto Melo aí, vem um patrocínio, vem muita coisa esse ano pro Corinthians. Trinta dias de férias a mais no ano ou um jantar com o Ângel Romero? O que faria Bruno melhor? Jantar e selfie com o Ângel Romero. Jantar? E selfie, né? E selfie. Porque ele é o cara da selfie. Jornalisticamente falando. Ah, entrevista exclusiva. Entrevista exclusiva. Exatamente, perfeito. Exatamente. Cara, é assim, é difícil imaginar que o Corinthians vai ter uma temporada dependendo de novo do Ângel Romero, né? A gente teve a estreia do Félix Torres. Torres foi bem, gostei do Torres, vocês gostaram ou não? Sim. Ele foi no improviso, né? Tomou o rolinho, hein? Tomou o rolinho, cabe a lembrar. Isso do jogo, cara, ele deu um susto na galera, porque ele toma um rolinho ali, uma caneta limpa e fala, meu Deus, o que o Corinthians foi buscar esse zagueiro no futebol mexicano? Mas aí ele foi se achando, foi se encontrando, ele foi muito bem. E eu gostei também no Caetano, viu? O Caetano que foi testado ali, começando o jogo, ele foi bem. Gosto muito de te ver, leãozinho. Esse Caetano também é bom, né? Ele não tá com o Gil, né? Então, cara, foi desfeita a dupla, né? A nossa dupla tropicália foi desfeita. Mas tem o Fagner na lateral direita, continua sendo uma defesa musicalmente em alto nível. Cara, o Fagner ontem ele entrou em campo, eu dei uma olhada, parece que ele fez a barba 15 segundos antes de entrar em campo. Porque ele tava na régua. Porque não, começo de temporada você tem que dar uma olhada no semblante, como é que tá o porte físico dos caras. O que chamou atenção foi que ele tava na régua. Assistência dele, hein? É, e o Matheus Arouche foi bem no tapa, hein? Também. Rapidinho o Fagner foi, volei golaço. Deixa eu só falar um negocinho rapidinho, porque a gente tá falando do Félix Torres. Ele foi pego de surpresa. Porque ele não era pra ter atuado ontem justamente por conta do que aconteceu com o Lucas Veríssimo. E tem muita gente colocando o Lucas Veríssimo como vilão dessa história. E eu vou falar pra vocês, eu não acho que ele é vilão de nada não, viu? Pois é. Eu acho que o Corinthians foi vítima de um amadorismo ainda de uma diretoria que tá começando. E que ainda não tem muito ali aquela malícia do futebol. Tomara a primeira puxada, hein? É, não só a primeira, né? Que teve a história do Gabigol, teve a história dos anúncios que foram feitos sem avisar os times. Assim, eu falei, não é o modo carreira do FIFA, né? Não é o... Inclusive eu vou bem nesse, hein? Sabe qual é o segredo? O Augusto Melo acho que ia também, né? O Rubão ia, mas... Você espera a metade do ano que tem uma galera, vai lá e filtra na hora da transferência, tem uma galera em fim de contrato, você pega de graça, Duval. Só oferece o salário. Fala pro Augusto Melo, explica pra ele. Mas não é modo carreira, vida real. É, vida real. E não dá pra você reiniciar o joguinho, né? Então...